Às vezes, o filho vai dizer assim, não mãe, eu vou sair, vou fazer a minha vida acontecer e vou, e vou, e vou, mas esse filho assume uma postura arrogante e ele, na sua alma, não se desvencilhou dessa relação com os pais. Ele não está no lugar dele, ele está ainda querendo salvar a mãe, salvar o pai, eu vou trabalhar e vou fazer acontecer para dar uma vida melhor para os meus pais. Muitos filhos fazem esse movimento, só que com uma certa arrogância aí. E quando o filho faz esse movimento com arrogância, o que ele vai encontrar na vida? Nada. Nada. Ele vai ter que fazer o movimento de voltar para a casa dos pais. Ele vai ter que fazer o movimento de se render aos pais, assim como são. De respeitar os pais, assim como são. De saber que aquela dinâmica da mamãe brigando com o papai, ou da mamãe triste porque o papai não atende às expectativas dela, é deles, é deles, é a construção do relacionamento deles, não é do filho.